Hello, hello! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa semana de inglês com gamificação. Então, eu vou te mostrar na prática como que funciona, como é o método que eu ensino inglês e você aprende. Vamos lá? Os conteúdos da semana serão at the restaurant, no restaurante, como pedir comida, quais são as frases e amanhã a aula é de fazer compras. Ai, mulher adora, né? Homens também gostam de fazer compras. Então, como fazer compras em inglês? Como será a programação dessa semana? Hoje, como pedir comida no restaurante? Você vai sair dessa aula sabendo falar isso, sabendo pedir alguma coisa, pedir comida, pedindo pra ir no banheiro, onde é o banheiro, tá? Amanhã, dia 7, você vai aprender a fazer compras. Ai, que delícia, né? Fazer compras, pedir pra provar uma roupa, pedir outro tamanho, outra cor. Tudo que você vai aprender amanhã. Dia 6, dia 7, dia 8, dia dos namorados está chegando, né? Aqui, lá no Estados Unidos é outra data. Mas, dia 8, eu vou te ensinar a flertar. Quase isso. Vou te ensinar alguns vocabulários, alguns cute nicknames, alguns apelidinhos carinhosos, frases para dizer, para o amado, para a amada. E relacionamento, namorando, casado, enfim, certo? Então, eu espero que você acompanhe, quero te ver aqui acompanhando, assistindo todas essas aulas aí, gratuitas, que a t-shirt tá disponibilizando pra você. Vamos lá? Então, ah, tem mais uma coisa. Quinta-feira vai ter uma aula, uma live incrível no Instagram. Então, eu quero te ver lá. Let's go? Bora? Bora pro conteúdo? Então, vamos lá. Então, vamos aos conteúdos? Ai, que delícia. At the restaurant. Imagina você lá fora do país, viajando, e aí você vai para um restaurante. Simbora? O que que você vai usar? Isso aqui. Gente, isso aqui é primordial pra você fazer pedidos em inglês. Sempre que você quiser pedir algo, você vai usar esse I would like. Esse would like significa gostaria. Ai, eu gostaria de tal coisa. Ai, eu gostaria de... né? E o detalhe, que é muito bom, o would like, ele é pra todas as pessoas. I, you, he, she, it, they, pra todas. Todas as pessoas fica o mesmo, o would like. Então, ele serve para fazer pedidos. Você vai pedir comida. Se você quiser pedir alguma coisa em algum lugar, você vai usar esse mesmo would like, tá? Que significa gostaria. Eu gostaria. Ela gostaria. Nós gostaríamos. Sempre vai ficar o would like. Não muda. No português muda, né? Eu gostaria. Ela gostaria. Nós gostaríamos. Muda. Em inglês, não. Viu, gente? Olha. Eu já estou em clima apaixonada porque quarta-feira eu vou ensinar vocabulário e tudo sobre dias dos namorados. Então, te vejo lá. E aqui também. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai pegar um caderninho teu de inglês, vai pegar, deixa ali do ladinho e vai anotar. É super importante você anotar, escrever, anotar o que a teacher colocou aqui nos slides. Tem dúvida? Ah, teacher, dá pra fazer uma frase assim? Coloca aqui nos comentários. Eu te respondo. Vamos lá. Would like. Would like. Repete aí com a teacher. Would like. Gostaria. Is a polite way to say I want in English. Então, é um jeito polite. É um, aliás, jeito polite. Um jeito polido. Educado. De dizer quero. Em inglês. Então, ao invés de você dizer, olha só essa frase. Você chega pra pessoa e diz, I want to buy a ticket. Eu quero comprar um ticket. Isso é impolite. Não é? É muito rude. Você chega assim, eu quero. Eu quero tal coisa. Então, soa. I want. I want. Oh, sounds selfish and arrogant. Então, soa. Sounds. Soa. Arrogante. Muito nariz empinado. A pessoa não, sabe? Não tem senha. Egoísta. Tá bem? O que você vai pedir? Olha que bonitinho. I would like to buy a ticket. Please. Coloca um please. I would like to buy a ticket. Ou. Não é o que você quer comprar. I would like. Então, repete e anota. Faz anotações aí. I would like to buy a ticket, please. Is polite and friendly. É polido. E educado. Amigável, tá? Friendly amigável. Certo? Repete aí com a teacher essa frase. I would like to buy a ticket, please. Sua vez. Tá. Próxima. Aí tem como usar o would like. Só que praticamente ele é meio... É... Instintivo assim, tá? A you'd like is followed by an infinitive verb or now. Então, ele é seguido. A sequência dele, depois dele vem o quê? Ou um verbo no infinitivo. Tipo, eu gostaria de beber. Eu gostaria de comer. Eu gostaria de... Sei lá. Dançar. Então, to drink. To dance. To cook. Sei lá o que você quer fazer. Então, você vai colocar I would like. Certo? Ai, eu gostaria de beber um vinho. Ai, eu'd like to drink wine. Ai, agora é no inverno. Tá bom, né? Ai, eu'd like to drink wine. Eu gostaria de beber um vinho. Aqui. Ou um now. Teacher do céu. O que é now? Now é um substantivo. Ferrou-se. Nem lembro das aulas de português. O que é substantivo? São palavrinhas que dão nome às coisas. Por exemplo, celular, mesa, cadeira. Nome de pessoas, nome de lugares. Objetos. No caso aqui, você vai usar objetos. Coisa que você está comprando, né? Roupa. Eletrônicos. Enfim. Então, I would like a single room for Saturday. Olha só. A teacher falou que ia te ensinar a fazer pedido de comida no restaurante. Mas eu já estou te ensinando outra coisa aqui também. A fazer pedido de um quarto. A single room. Um quarto para solteiro. Para uma pessoa só. Para sábado. Olha. É assim que você vai pedir. Ah, eu quero um quarto para solteiro. Para uma pessoa sozinha. I would like a single room for Saturday. No sábado. É só isso. Tá? Então. E se você vai pedir a comida, a gente já vai chegar lá, tá? Então, repete aí com a teacher. I would like to drink wine. I would like to drink wine. E aqui? I would like a single room for Saturday. Opa. Single. Teacher. Eu já vi essa palavra single. Sim. Tem a música lá. I'm a single lady. I'm a single lady. É. É. Single lady. Uma mulher solteira, né? Single. Ih, já estou dando spoiler da aula de quarta. Tá. Vamos voltar para o assunto. Because old is a modal verb. Isso aqui você não precisa saber, mas eu estou só te passando uma informação, tá? Porque o old é um modal verb. It doesn't change for he, she. Olha que delícia. Ele não vai mudar quando está no he, she, it. Por quê? Porque ele é um modal verb. Então, vai ficar o de like para todas as pessoas. Delícia, né? Porque você não precisa ficar decorando. É o de like para todo mundo. Eu gostaria, ela gostaria, nós gostaríamos. Então, I would like. Anota isso aqui para você lembrar. E aproveita. Já faz frases aí no teu caderninho. E se você se sentir confiante ou quiser uma ajuda da teacher, anota aqui embaixo nos comentários. Faz a frasezinha. Teacher, tá certo? Assim pode. Que eu vou corrigir com você, tá? I would like pizza. Eu gostaria de pizza. Ah, you would like. Você gostaria. He would like ou she would like. Lembram desse aqui? Isso aqui é importante saber. I, eu. You, você. He, ele. She, ela. We, nós. We would like. Ah, você está num casal ali, está fazendo pedido de comida para os dois. Uma comida para os dois. Então, você vai pedir, we would like. Nós gostaríamos de tal coisa. Ou eles. Ah, eles querem isso, né? Eles gostariam de pedir isso e eu vou fazer um pedido diferente. Então, they would like. Eles gostariam de tal coisa. Certo? Anota tudo isso aqui. Faz frases para treinar, que é super importante. E vamos para o próximo. Aqui. Hum, a menu. Então, a teacher trouxe aqui um menu. Olha só, a teacher está combinando com slide. Não foi combinado. Eu trouxe um menu aqui para você ter uma ideia do menu. Como que é. Então, appetizers. Aperitivo. Appetizers. Repete aí com a teacher. Appetizers. Entries. As entradas. Pratos de entrada. Side orders. Isso aqui são... Acho que aqui a gente chama de extras. Você pede uma coisa extra daquele prato. Ah, você pediu fish. Você quer peixe. Mas aí você quer que venha milho também. Um potinho com milho. Corn. Você pode pedir broccoli. French fries. Salad. Soup. Então, seria um prato extra. Desserts. Desserts. Ai, essa parte eu adoro. Desserts. Sobremesa. E beverage. Bebidas. Então, repete todas com a teacher. Appetizers. Entries. Entries. Side orders. Desserts. Olha só. Toma cuidado. Aqui, você vai pronunciar dessert. Dessert. Sobremesa. Tem uma outra palavra em inglês que é parecida com essa aqui. E acaba, às vezes, dando confusão. Mas lembra que dessert é sobremesa. Dessert. E beverage. Beverage. Bebidas. Então, aqui no menu, temos shrimp cocktail. Então, é um coquetel de camarão. Nachos. Que é nachos mesmo. Steak. Que é bife. Bife. Fish. Peixe. Chicken. Essa geralmente as pessoas sabem, né? Fish. Chicken. Chicken. Frango. Spaghetti. Spaghetti. Pizza. Is the same. Igualzinho. E hamburger. Veja que se escreve, acho que até se escreve igual no português, mas a pronúncia é hamburger. Hamburger. Não é? A gente fala hamburger, né? Então, você vai falar aqui em inglês hamburger. Corn. Milho. Vou falando o significado e depois eu vou falar todas elas e você vai repetir comigo. Corn. Vai anotando. Broccoli. French fries. Salad. Salad. Soup. Cake. Ah, aqui, né? Teacher French fries. Esse aqui é batata frita. Aquela batata frita que vem num potinho pequeno é igual a isso. Num potinho pequenininho assim. Aquelas batatas fritas compridinhas. Esse aqui é French fries. Já aquela batata frita que vem no chips, sabe? No pacotinho? No pacote de chips. Aí eles chamam de potato chips. Ou só chips. Tá? Salad. Salada. Soup. Sopar. Também, às vezes, é confundido com uma outra palavrinha que eu nem vou falar pra você não se confundir. Sopar. O que você vai fazer? Você vai imaginar que você tá tomando... Imagina que isso aqui é uma colher, né? Você tá tomando ali sopa. Soup. Você faz um biquinho e faz... Lembra disso pra você pronunciar a sopa, tá? Soup. Soup. Tá. Dessert. Sobremesa. Cake. Ai, ai, ai. Cake é bolo. Adoro bolo. Cake. Ice cream. Sorvete. E pie. Pie é torta. Aí eles têm vários tipos de torta. Vai depender do sabor ali, né? Se é torta de maçã, apple pie, ou torta de sei lá o quê, de morango, strawberry pie. Então, aí depende do... Do que que vai ser a torta, tá? E beverage tea. Chá. Tea. Coffee. Olha só. Outra palavrinha pra tomar cuidado. Coffee. Café. E você vai falar bem esse i. Coffee. Coffee. Soda. Refrigerante, em geral. E orange juice. Juice é suco. Suco de laranja, orange juice. Aí é a mesma coisa que pie, né? Dependendo se for do que que é o suco, vai mudar aqui a palavra de início. Strawberry juice. Water mellow juice. E assim por diante. Agora repete com a teacher. Todas. Let's go. Shrimp cocktail. Nachos. Steak. Fish. Chicken. Spaghetti. Pizza. É igual. Hamburger. Faz um ré. Hamburger. Corn. Broccoli. Bró, bró. Ó, bró. É super importante quando você tá falando inglês. A teacher, eu sigo mais a linha do inglês americano, tá? Mas quando você for viajar pelo mundo, gente, cada pessoa usa o seu próprio accent, o seu próprio sotaque. Aí tu vai ver indiano falando inglês, francês falando inglês. E eles vão ter aquele sotaque da língua materna deles. Como eu tenho meu sotaque, né? Da minha língua portuguesa. Então, o que é importante aqui? Americano vai falar brócoli. Bró. Toda vez que tivesse brá, bré, brí, bró, brú, vai ser isso, sabe? Brá. Não vai ser brá. No português a gente fala brá, né? Brasil. Não. É brá. Só pensar, quando eles falam brasil, como que eles falam? Brasil. Brasil. Então, para todas as palavras, eles vão usar esse brá. Bró. Bré. Brí. Bró. Brú. E aqui fica brócoli. Brócoli. French fries. Ó. Frê. Vai ficar frê. French. French fries. Salad. Soup. Sobremesa. Dessert. Cake. Cake. Tenta fazer assopradinho. Cake. Ice cream. Ice cream. Junta. Quanto mais, uma dica assim que eu sempre falo para os meus alunos é o que? Quanto mais você conseguir linkar as palavrinhas em inglês, que você vê que combina ali, por exemplo, aqui ó. Ice cream. Termina com vogal. Próxima consoante. Mas você não precisa ficar pensando nisso. Só pensa assim. Eu consigo ler toda ela? Lê tudo. Gruda. Gruda ler. Gruda o que dá. Por quê? Porque no inglês, muitas vezes, não é questão... Ah, eles falam rápido demais, teacher. 90% das vezes. Não é que eles falam rápido demais. É porque eles linkam. Linkam palavras. Como a gente também faz. Só que a gente não pensa nisso, né? A gente não para para pensar nisso. Eles linkam o máximo de palavras possíveis. E é isso. Quanto mais a gente conseguir linkar, mais natural vai parecer o nosso inglês. Então, aqui ó. Ao invés de você falar ice, parar, respirar, cream. Você vai juntar ice cream. Ice cream. Pie. Ah, se for de maçã. Apple pie. Veja que eu não paro. Eu não falo assim. Apple pie. Ou nem uma paradinha no do apple pie. Apple pie. Apple pie. Até parece que eu falo, né? É pro pai. É pro pai. Pra quem que é aquilo lá? Apple pie. Tá. Próxima. Beverage. Bebidas. Tea. 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 Lembra lá? Da nona que fala bom dia, boa tarde, boa noite. Não, bom dia. Mas eles falam muito esse di ou ti. Não ti. A gente fala ti, né? Tiago. Aqui não é o som de ti. É ti. Ti. Coffee. Fala esse bem e esse i no final. Porque se parar no f. Cough. Se você falar cough, você tosse. Isso é diferente. Você escreve diferente, mas a pronúncia é assim, tá? Pra tosse. Soda. E orange juice. Certo? Aqui, nós vamos fazer mais isso aqui, ó. Making a reservation. Reservation. Agora, como você vai fazer uma reserva? Porque o que acontece? Quando você vai pra fora do país, muitos hotéis, muitos hotéis, muitos restaurantes pedem que você faça uma reserva pra você estar lá. Então, você pode ligar. Hum, a Tietchan já me ensinou como fazer uma reserva. Anota isso aqui que você vai precisar pra quando você for pra fora do país. Vai lá. Tó com o telefone, né? Excedente. I'd like to make a reservation. Então, ó. A Tietchan, mas você não ensinou que era o old? Sim, mas essa aqui é a forma curta do old. Você escolhe. E eu, Tietchan, recomendo você usar a forma curta já, tá? Porque eles também usam a forma curta. Mas se você ainda não se sente à vontade, pode usar I would. I would like to make a reservation. Eu gostaria de fazer uma reserva. For. Aí aqui você coloca o dia. For tomorrow at. E o horário. Então, vamos lá. Vamos fazer a reserva pra amanhã à noite você assistir a aula, tá? Então, vamos lá. I'd like to make a reservation. For tomorrow at. Que hora que vai ser liberada uma aula amanhã? Às oito da noite. At 8 p.m. Às oito da noite. Então, I'd like to make a reservation. For tomorrow at 8 p.m. Lembra de falar esse p.m. Que quando é à noite, tá? Pensa em p.m. Pós-almoço. Pensa nisso. E a.m. Antes do almoço. Tá? Aí o que que o garçom provavelmente vai falar pra você, waiter? How many people in your party? Quantas pessoas estão na sua festa? Ou ele vai perguntar how many people? Quantas pessoas? Ou for how many people? Pra quantas pessoas? Você vai dizer table for three, please. Mesa para três, por favor. Cuida pra você falar three, som do TH. Table for three, please. E não dizer mesa pra árvore. Porque se você falar three, é a árvore. Então, table for three, please. Ou table for two, mesa pra dois. Table for two, please. Já faz a reserva. E se você tem alguma recomendação, ah, eu quero uma mesa perto da janela, eu quero uma mesa longe do banheiro, ou eu quero uma mesa lá fora, eu acho mais legal lá fora, aquele restaurante que tem um lugar bonito. Então, especificações. I'd like, olha o I'd like aqui, eu falei que você ia usar bastante. I'd like a table by the window. Eu gostaria de uma mesa na janela. Hum, quero sentar na janela. Tô viajando internacional, quero ir na janela. By the window. Ou, ah não, não quero ir na janela, eu quero ficar longe do banheiro, se você for qual é o único pedido. I'd like a table far from the toilet. Far, ó, longe. Far from the toilet. Longe do toilet. Longe do banheiro. Ou, I'd like a table outside. Lá fora. Qualquer lugar, pode ser lá fora. Ou, inside. Veja, out, out é fora. Outside e inside. Hum? Espero que você tenha acertado. Dentro, dentro do restaurante. Certo? Anota tudo isso aqui, porque vai de jogo. Sim. Aqui embaixo dessa aula, tem um link do grupo do WhatsApp. Pausa essa aula. Vem aqui na descrição do vídeo. Clica no link. Vai lá pro nosso grupo do WhatsApp. Que lá, eu vou estar disponibilizando o quê? Jogos. Sim. Eu preparei jogos legais pra você. Treinar. Você vai clicar, vai lá pro link do WhatsApp. Entra nos jogos e vai ter algumas coisas muito legais lá dentro. Então, clica aqui, entra no grupo pra você não perder nada, tá? E você vê realmente como que é a gamificação aqui com a teacher. Trouxe mais coisas. Além disso, ó. Aqui. E. I'd like the menu. Ah, você chega lá no restaurante. Pode ser que esse restaurante não peça pra você fazer reserva. Mas, se você chega no restaurante, o que você vai fazer? Você vai pedir o menu. Então, você vai chegar pro som ou vai chamar, né? Hum, please. Usa muito essas palavras. Excuse me, com licença. Please, por favor. I'd like. O que que é isso? I'd like. Hum? Hum? Lembrou? I'd like. É a mesma coisa, né? I'd like the menu, please. Gostaria do menu, por favor. Ele vai trazer, vai ver o menuzinho. Você vai ver os itens e vai escolher. Se você é vegetariano, se você é vegano, se você tem alguma alergia, você pode dizer I'm allergic. Eu sou alérgico. E dizer o que você é alérgico. Ou você pode já dizer direto. Do you have vegetarian food? Ou vegetarian options? Você tem opções vegetarianas? Ou vegan options? Ou gluten free? Esse gluten free que é não tem glúten. Então, gluten free. E aí você, né? Ele vai te indicar, vai te mostrar no menu, vai dizer que não tem, enfim. Tá bem? Can I get this to go? Eu posso pegar isso aqui pra levar? Ou ele pode também te oferecer? For here? Então, aqui. Ou pra levar? For here or to go? Também é possível. E agora? Viagem internacional. Dinheiro tá acabando. Você quer saber se passa cartão. Aí você pode pedir. Which payment methods do you accept? Quais são os métodos de pagamento? Quais os métodos de pagamento você aceita? Quais métodos? Ou eles podem até mesmo oferecer pra vocês, pra você, credit card or cash? Então, cartão de crédito ou dinheiro? Aqui você pode pedir, geralmente, gente, ó. Quando você vai pra fora do país, ou São Paulo mesmo, né? Aqui há o... Ai, como é que não é? Como é que não é? Que você dá 10%? É o... Esqueci a palavra agora? Já lembro. Gorgeta. Service included. Então, o serviço está incluso? Eu tô perguntando pra eles se a gorjeta tá inclusa ali no valor. Ou eu posso dar extra? Tem alguns lugares que é inclusa, tem alguns lugares que você precisa dar extra. Ou eles vão dizer a porcentagem, tá? 10%, 10%, 5%. E aqui... Excuse me, com licença. Where's the toilet? Onde é o banheiro? Where's the toilet? Nota essa também. Can I have the check, please? Eu posso ver a conta, por favor? Eles vão te trazer a conta. E se você quer rachar a conta com alguém, você vai usar essa frase aqui, essa última frase. Please, split the check. Por favor, racha a conta. Ou divide a conta, né? E conta. Como que você vai dizer? Ou check, ou bill. Tanto faz. Tem alguns lugares que eles vão entender mais como check. E alguns lugares vão entender mais como bill. É importante saber as duas. Certo? Então, entra no nosso grupo aqui embaixo pra receber todos os games e as informações da semana. E te vejo amanhã. Não esquece. E olha só. Manda essa live. Manda essa aula aqui pra quem precisa de inglês. Pra quem já disse, olha, não aprenda inglês em lugar nenhum. Oh, sofri demais na escola. Fala, titirana, já sofreu também. Foi fácil, não. Mas esse método com gamificação, eu tenho certeza que você vai aprender. Tá bem? Então, te vejo amanhã e... Quarta, dia 8. E... Na live também. Bye, bye. See you next class.